Olá pessoal, mais um vídeo, estou gravando aqui para o meu canal, espero que vocês gostem, é comprinha do mês, compras para 5 pessoas Essas compras meninas, não fui eu que fiz, foi o meu marido né, ele foi sozinho dessa vez, comprou tudo que estava precisando Aqui a gente gasta uma quantidade razoável né, gastamos muito macarrão, eu gosto de comprar o pene, o parafuso Porque aqui as crianças amam esse tipo de macarrão, qualquer tipo de macarrão, esse daí está até aberto, eu acabei de tirar para fazer para o almoço Os paguetes eles gostam muito, gostam de toddy, o do meio na verdade né, só toma toddy né, não gosta de café, só toma toddy Aqui nós gastamos muito feijão, aqui tem 10kg de feijão e mais esse aqui que é o branco né, que eu faço dobradinha né, molho de tomate também Eu gasto pouco, não gosto muito, só mesmo vou pôr macarrão, eu tenho dois na geladeira ainda né Esse aí é um leite condensado, meu marido trouxe, eu acabei de colocar na canjica, que hoje o tempo está pedindo uma canjica né Aqui eu gosto muito, comprou alguns temperos né, como o pimentão, comprou só um, porque eu ainda tenho um na geladeira cortado Quali, maionese, óleo de soja, leite, óleo também, ainda tem duas garrafas no armário Comprou batata, cebola, que eu gasto bastante cebola Ele comprou esse requeijão aí que eu gosto muito, comendo pãozinho, biscoito Eu gosto muito desse requeijão Dessa marca né Aí eu trouxe ovos Miojo Miojo aí dá para o mês, assim, que eles comem de vez em quando né Farinha de trigo Eu gosto desse, dessa marca né Açúcar, gelatina, café, tapioca, biscoito, sal e doce Ah, também ainda trouxe creme de leite né, eu gosto muito dessa marca aí, para fazer estrogonofe Eu gosto muito Uma compra assim, razoável né, são cinco pessoas aqui na minha casa, as crianças comem bem, meu marido também Tá aí as compras, leite, eu ainda tenho ainda três caixinhas de leite, ali comprou esse tomate, alho Pedir para ele um favor, não compre alho bem pequenininho, porque dá muito trabalho Aí trouxe ele até que o tamanho estava razoável Ele fez as compras no açaí Onde a gente gosta de comprar, tem um preço melhor Às vezes a gente vai no atacadão também Na minha cidade não tem o açaí, mas tem o atacadão A gente compra também Mas como ele estava trabalhando em outra cidade né Ele trabalha em outra cidade Aí aproveitou, já fez as compras no açaí Também vou mostrar agora, vou virar aqui a câmera né, para mostrar a vocês a outra parte que eu coloquei aqui sobre a pia Então meninas, esse aí né, é a outra parte, está aqui sobre a pia Tem sustagem, linguiça, arroz Aí são as carnes da semana Compramos mais macarrão aí Mais dois pacotes do espaguete Carne, filé de frango É um saco de dois quilos Uma parte já tirei para temperar né, para almoço Aí linguiça, essa linguiça é uma delícia Eu costumo fazê-la assadinha no forno ou na airfryer Carne de músculo, bife, linguiçinha Essa linguiçinha de porco é uma delícia, fritinha Até o final do mês eu creio que nós vamos ter que comprar mais arroz né Aí tem bucho, linguiça calabresa Isso aí, nossa comprinha Não compramos Música 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 Música